Eu nasci na cidade de Porto Feliz, mais ou menos em São Paulo, 100 quilômetros de Porto Feliz, uma cidade conhecida como a cidade das mansões, a terra perfeita. Porto Feliz, das bandeiras de histórias e tradição, dos heróis, dos bandeiras, dos râmãi, do farejão, das bugade, dos escravos, dos enormes paredes, Porto Feliz, das bandeiras, das canoias e patelã. Canoia e canoia, bandera-te tuta, Porto Feliz, das bandeiras, das canoias e patelã. Porto Feliz, das bandeiras, das canoias e patelã. Porto Feliz, das bandeiras, das canoias e patelã. Mas ou menos em tordiu, chê-te louco a fost o faretã. Nossa Senhora da Penha, protegia a povação Na sua igreja modesta, todo povo em oração Abençamos que seguiam lá para o fim do sertão Canoeiros, canoeiros Bandeirantes do sertão Portoelho e das bandeiras, das canoe e batelã Eram muitos que partiam naquela dura jornada No porto até Cuiabá, às vezes em Buscadona Morriam de fome e frio, muitas vezes em Buscadona Pelos índios do Aianazes, quanta vida eram tiradas Canoeiros, canoeiros Bandeirantes do sertão Portoelho e das bandeiras, das canoe e batelã Bandeirantes que lutaram desgravando nosso chão Nos lugares de passar, formando povoação Ensinando e educando, civilizando o sertão Foi pioneiros bandeirantes nessa colonização Morriam de sábps, em Caralho e Zusã Morriam de fome e frio, muitas vezes não trevia TASCAN NOE FATILA TASCAN NOE FATILA